Vamos treinar a contagem de dinheiro. Temos seis moedas aqui. São todas moedas dos Estados Unidos. Nestes exercícios, vamos contar dinheiro americano. Que moeda é esta? É uma moeda de 25 cêntimos, um quarto de dólar. Representa 25 cêntimos. Podemos escrever 25 cêntimos. Vou deixar assim. Esta é outra moeda de 25 cêntimos. Também representa 25 cêntimos. Esta parece diferente, mas é apenas a outra face destas moedas. A outra face é assim. Portanto, também é uma moeda de 25 cêntimos. São três moedas de 25 cêntimos. Então, quanto dinheiro representam estas três moedas de 25 cêntimos? São 25 mais 25, ou seja, 50 mais 25. Portanto, são 75 cêntimos. Estas três moedas de 25 cêntimos valem 75. 75 cêntimos. E lembrem-se, 100 cêntimos são um dólar. Portanto, ainda temos menos de um dólar. Mas ainda não acabou. Temos esta moeda, a que os americanos chamam níquel. Esta moeda é um níquel. Esta vale 5 cêntimos. E temos aqui outro níquel. Parece diferente, mas é apenas a outra face. Esta é a cara e esta é a croa. Portanto, são mais 5 cêntimos. Estas duas moedas, se adicionadas, valem 10. 10 cêntimos. Por fim, temos um penny. E um penny, como se diz aqui, é um cêntimo. Aliás, todas elas têm o valor escrito. Esta vale 5 cêntimos e esta vale 1 cêntimo. Esta moeda vale 1 cêntimo. Então, quanto é 75 mais 10 mais 1? 75 mais 10 é 85, mais 1 é 86. Ou seja, isto é igual a 86 cêntimos. Se acharem muito difícil contar 25, 50, 75 de cabeça, podem fazer a conta. 25, 25, 25. Mais 5, mais 5, mais 5, mais 1. Podemos fazer a conta assim. Quanto dá? 5 mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, mais 5 dá 20, mais 5 dá 25, mais 1, 26. São duas dezenas e seis unidades. Põe-nos as duas dezenas aqui. 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 é 8. Dá ao todo 86 cêntimos. Podemos fazer como quisermos. Vamos fazer outro com ainda mais moedas. Vamos lá. Temos o que temos aqui. Esta é uma moeda de 25 cêntimos. Depois, temos uma que não aparece no exercício anterior. Temos 2 dimes. 1 dime vale 10 cêntimos. Temos 2 dimes. Cada moeda destas vale 10 cêntimos. Depois, temos 2 níqueles. Como já vimos, cada moeda destas vale 5 cêntimos. Então, 5 mais 5. E, por fim, temos 4 moedas de 1 cêntimo. 1, 2, 3, 4. Podemos escrever cada pene em separado, assim. Ou podemos considerar que, como cada moeda destas representa 1 cêntimo, juntas totalizarão 4 cêntimos. Vou fazer assim. Então, estas, 1, 2, 3, 4, valem 4 cêntimos. Agora é só adicionar tudo. 5 mais 0, mais 0, mais 5 é 10, mais 5 é 15, mais 4, 19. 19 é o mesmo que uma dezena e 9 unidades. Podemos pôr 1 na casa das dezenas. 1 mais 2 é 3, mais 1 é 4, mais 1 é 5. Portanto, temos 5 dezenas, 5 dezenas e 9 unidades. São 59 cêntimos. Isto é igual a 59 cêntimos. Reparem, temos mais moedas, mas valem menos dinheiro do que as do exercício anterior. Isto deve-se ao facto de termos muitas moedas que valem pouco. Temos 4 moedas de 1 cêntimo. Já no exercício anterior, tínhamos 3 moedas de 25 cêntimos. Cada uma destas moedas vale o mesmo que 25 moedas de 1 cêntimo. Por isso, tínhamos mais dinheiro com menos moedas no primeiro exercício. Tínhamos 3 moedas de 1 cêntimos.